E a Xiaomi acabou de anunciar mais dois novos dispositivos na data de hoje pessoal A Xiaomi anunciou o Mi 8 e o Mi 8 SE E ainda tem uma versão mais parruda do Mi 8 que eu vou falar na sequência O Mi 8 vem com tela de 6.1 polegadas num display AMOLED E não é qualquer AMOLED, é um AMOLED fornecido pela Samsung Que é considerado aí as melhores telas do mercado Ele ainda vem com o chipset Snapdragon 845 O último processador, o processador mais potente da Qualcomm Contém duas câmeras traseiras, duas câmeras de 12 megapixels E a câmera frontal é de 20 megapixels E o dispositivo obteve nota de 105 pontos lá no DxOMark Que é basicamente o que o Mi Mix 2S teve Então a gente pode esperar uma câmera mais ou menos igual E a câmera do Mi Mix 2S é uma ótima câmera E o dispositivo ainda conta com dois GPS Não bastava um, agora a gente tem dois GPS no Mi 8 Como não poderia faltar nos nossos vídeos Falar de que? Falar de notch Aquele corte lá em cima Ele tem sim esse notch E é um dos maiores que já apareceu no mercado O notch é quase tão grande Ou basicamente do mesmo tamanho do notch Que a gente tem no iPhone X O notch é bem grandão E ele traz uma função que o iPhone X também traz Ele tem o 3D Face Unlock Você pode desbloquear o dispositivo com a face Mas a Xiaomi diz aí que é um desbloqueio Praticamente com a mesma segurança do iPhone X Ele consegue inclusive desbloquear no escuro Em situações de desbloqueio no escuro Coisa que os outros smartphones com desbloqueio por face Não conseguem Só o iPhone X consegue Mas esse desbloqueio por face O 3D Unlocking Só está disponível nessa versão parruda Que chama Explorer Edition Então o desbloqueio pelo 3D Unlocking Desbloqueio por face Está disponível nessa versão mais parruda Que conta com 8GB de RAM E 128GB de armazenamento Essa versão só terá essa possibilidade 8GB de RAM 128GB de armazenamento E a outra versão, a primeira que eu acabei de falar Não tem o 3D Face Unlocking E não tem também o desbloqueio de impressão digital Sob a tela Você entendeu errado? Não É sob, debaixo da tela Você pode desbloquear o seu dispositivo Com o toque ali na tela Não tendo um sensor Uma área específica para ter o sensor Isso aí está disponível no Mi 8 Explorer Edition Galera, e dá uma olhada nisso Essa versão Explorer Edition é transparente O smartphone é transparente na parte traseira Os únicos smartphones transparentes que eu tinha visto Vocês lembram aquele cara que faz teste de risco Na tela ou na traseira do dispositivo O Jerry Ring Jerry Ring Everything é o canal do cara Só via ele pegar, abrir, tirar os negócios lá E fazer um telefone transparente na parte de trás E a Xiaomi agora trouxe de fábrica Um dispositivo com a traseira transparente E o outro dispositivo é o dispositivo de baixo custo O SE O SE na Apple significa Special Edition Mas nesse caso aqui os caras querem dizer Que é um dispositivo de baixo custo Ele tem uma tela de 5.8 polegadas E esse dispositivo traz o Snapdragon 710 A gente vai poder ver mais sobre esse dispositivo Nos próximos dias Qual é o desempenho dele Com o Snapdragon 710 E esse dispositivo também traz câmera dupla Só que a câmera traseira é uma de 12 megapixels E uma de 5 megapixels A câmera frontal é também uma câmera de 20 megapixels E esses novos dispositivos já vem com a MIUI 10 Que tem aí o AI integrado Por exemplo, para a área de fotografia Aí reconhecendo os cenários E ajudando você a fazer melhores fotos com os dispositivos Mesmo no SE ou no MI8 normal Você tem aí já o AI presente E a MIUI 10 nesses novos dispositivos Pessoal, então esse foi o lançamento de hoje Dia 31 de maio de 2018 Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa um like aí Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau